Olá pessoal, meu nome é Vanessa Lisboa, estamos com mais um Educar em Casa e essa é a nossa aula número 2 de português para o quinto ano. Hoje nós vamos estudar sobre a formação do plural dos substantivos, a formação do plural dos substantivos compostos, o grau aumentativo e diminutivo do substantivo e a formação de palavras com inho, inha, izinho, izinha. Então vamos ao nosso primeiro texto de hoje. O título do texto é Vovó Zizinha. Quando a casa silencia, Vovó Zizinha na ponta dos pés vai ao escritório de tio Antônio. De minha cama vejo uma luz azulada, filtrando-se por debaixo da porta. Por que Vovó Zizinha não dorme? Os cachorros deixam de uivar, não piam corujas e voos a esteiros. Mas a brisa sim, a brisa ora frita tortilhas, ora pentei os cabelos do persegueiro. Se alguém seguir a luz, bem sei, vai logo descobrir Vovó. Tarde da noite, cedo na vida, com os pássaros dos dedos pousando nas teclas. A tricotar um chale luminoso de 200 MB de memória RAM. Seus dedos finos pousam no teclado. Comarília Levacó, de Porto Alegre, fala sobre o aniversário de Paulinho, que fez anos e passou para o sexto ano. Você acredita? Com o senhor Humberto da Costa Toledo, explica seu medo de engarrafamento e pergunta se o viaduto do chá continua monumentoso. Com Dom Diego de Alcazar e Toledo, de Buenos Aires, lembra que quando morrer, gostaria que uma orquestra típica tocasse ao dia em que me queiras, acompanhando o cortejo até o cemitério. Com Dona Suzuki Weck, discute se valeu a pena vender a fruteira só nascente e seguir com um filho para tão longe. Às vezes, tio Antônio aparece na sala arrastando as pantufas de seu desgosto. Mãe, é muito tarde. A senhora parece uma criança. Ela nem te liga. O tio faz um mochocho, coça a cabeça e vai dormir. Vovó Zezinha, não. Só mais tarde, bem mais tarde, adormece de cansaço, pois depois de tricotar a última lua e de enlaçar num ponto de cruz a mais nova estrela. Depois que vovô morreu. Esse é um texto de Sérgio Caparelli. É um texto que mistura poema com narrativa. E agora a gente vai fazer algumas questões sobre o texto. Vamos ver a interpretação que nós temos do texto. Primeira questão. O que vovó Zezinha faz de noite? Um minutinho para vocês responderem. Então, vamos lá. O que será que vovó Zezinha faz de noite? O que vovó Zezinha conversa com seus amigos pela internet. Segunda questão. A que se refere tricotar um chale luminoso? Um minutinho para vocês responderem. Vamos lá. O que será que vovó Zezinha? Um minutinho para vocês responderem. Vamos lá. O que será que vovó Zezinha? Um minutinho para vocês responderem. Vamos à nossa resposta. A vovó Zezinha começou a tricotar pelo computador quando ou depois que o vovô morreu. Ok? Agora, nós vamos falar sobre o número do substantivo. Quanto a um número, os substantivos podem estar no singular ou no plural. Vamos olhar alguns exemplos. O chale, os chales, um chale, um chales. Os artigos o, a, ois, as, um, uma, uns e umas acompanham o substantivo. Vamos olhar algumas regras em relação a isso. Geralmente, forma-se o plural dos substantivos acrescentando o S. Essa forma mais comum de acontecer. Por exemplo, menino, meninos. Mesa, mesas. Outra regra é, os substantivos terminados em R, em S ou Z fazem o plural em ES. Por exemplo, rapaz, rapazes. E francês, franceses. Em todos os casos que se usarem em R, S ou Z, o plural vai terminar em ES. Uma outra regra é, os substantivos terminados em AL, EL, OL fazem plural trocando o L por IS. Vamos olhar alguns exemplos. Animal, animal, animais. Coronel, coronéis. Todas as vezes que as terminações forem a mesma, vão, vai terminar, a gente vai trocar o L por IS. Vai terminar da mesma forma, ok? Outra regra, os substantivos terminados em IL, se forem oxítonos, perdem o L e recebem o F. Por exemplo, fuzil, fuzis. Mas, se eles forem paroxítonos, a gente troca o IL por E e S. Por exemplo, fóssil, fósseis. Ok? Outra regra, os substantivos terminados em M fazem o plural mudando o M por NS. Por exemplo, bagagem, bagagens. Todas as vezes que terminar em M, a gente troca o M por MS. Os substantivos terminados em ÃO vão fazer o plural em ONs, a maioria deles, ou ANs ou ANs. Por exemplo, melão, melões. Ok? Outra regra, os substantivos paroxítonos terminados em S ou X, conservam a mesma forma. Indica-se o plural por meio do artigo. Vamos olhar os exemplos. O atlas, os atlas. O tórax, os tórax. A fênix, as fênix. Observem que o substantivo não altera e o que classifica se é plural ou singular é a colocação do artigo. Ok? Plural dos substantivos compostos. As duas palavras do substantivo compostos vão para o plural quando ele é formado por. Primeiro, substantivo mais substantivo. Por exemplo, porco espinho, porcos espinhos. Segundo, substantivo mais adjetivo. Por exemplo, sabiá preto, sabiás preto. Adjetivo mais substantivo. Por exemplo, boa tarde, boas tardes. E numeral mais substantivo. Terceiro sargento, terceiros sargentos. Ok? Só a primeira palavra do substantivo composto vai para o plural quando ele é formado por. Primeiro, o substantivo mais de mais substantivo. Por exemplo, água de colônia. No plural fica águas de colônia. Só a segunda palavra do substantivo composto vai para o plural quando ele é formado por. Verbo mais substantivo. Por exemplo, bate-boca. No plural fica bate-bocas. E palavras repetidas. Por exemplo, reco-reco. No plural fica reco-reco. Ok? Quando a segunda palavra do substantivo composto for usada sempre no plural, ele conserva a mesma forma tanto para o singular quanto para o plural. Indica-se o plural, então, por meio do artigo. Vamos olhar o exemplo? O guarda-livros. Os guarda-livros. Ok? Não altera a palavra. E o plural ou singular é marcado pela presença do artigo. Vamos falar agora do grau do substantivo. Os animais, os objetos e as pessoas podem ter tamanhos diferentes. O grau do substantivo indica essa variação de tamanho. Vamos falar sobre o grau diminutivo. O grau diminutivo designa um ser do tamanho menor do que o normal. Vamos ver alguns exemplos. Passarinho, burrico, estatueta e animalzinho. No diminutivo, a gente pega a palavra normal e para transformar no diminutivo a gente usa alguns sufixos. Por exemplo, inho, ico, eta e zinho. Que pássaro se torna passarinho, burro se torna burrico, estatueta se torna estatueta e animal se torna animalzinho. Outros exemplos ali, amigote, cabrito, riacho e caselo. Ok? O grau aumentativo. Quando queremos formar o grau do aumentativo, que designa um ser do tamanho maior do que o normal, nós vamos usar também alguns sufixos diferentes daqueles que usamos no grau diminutivo. Por exemplo, dedo, no grau aumentativo, fica dedão com o sufixo-ão. Assim acontece com as outras palavras. Canzarrão, mulherona, cabeçorra e bocarra. Animalaço, muralha, vozeirão, copásio e fogaréu. A gente sempre acrescenta um sufixo para designar o aumentativo ou diminutivo das palavras. Ok? Palavras com inho e zinho. Escreve-se com inho ou inha os diminutivos das palavras que terminam em s ou zinho, ou por uma dessas consoantes seguidas de vogal. Por exemplo, lápis, no diminutivo fica lapisinho. Rosa, fica rosinha. Escreve-se com zinho ou zinha os diminutivos das palavras que não terminam em s ou zinho. Por exemplo, papel, papelzinho. Pai, paizinho. Muito fácil, não é? Vamos à nossa produção de texto de hoje. A vovózinha da narrativa que lemos é uma senhora em contato com o mundo através da internet. Você viu na história que ela adora um bate-papo virtual. Agora, imagine que dessa vez ela escolheu conversar por e-mail. Vamos fazer o seguinte, você vai reler o texto e anotar com quem ela costumava conversar e sobre o que ela costumava conversar. E escolher um desses amigos que a vovózinha costumava conversar. E vai escolher um dos assuntos sobre o qual ela gostava de conversar, ok? Escrever um e-mail da vovózinha para este amigo. Ou seja, você vai escrever um e-mail como se a vovózinha estivesse escrevendo, tá? Para um amigo dela, um desses amigos e sobre um desses assuntos que ela gosta de falar. Então, mãos à obra, boa produção de texto para vocês. Então, o que nós aprendemos hoje? Aprendemos quais são as regras para a formação do plural dos substantivos. Aprendemos quais são as regras para a formação do plural dos substantivos compostos. Aprendemos a formar o grau aumentativo e diminutivo do substantivo. E por fim, aprendemos a formação de palavras com o inho, inha, izinho, izinho. A nossa aula de hoje foi montada no livro Eu Gosto Mais, de Língua Portuguesa para o 5º ano. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma ótima aula de português e uma boa produção de texto. Até a próxima aula de português para o 5º ano.